Fácil, fácil é viver assim Fácil, fácil é viver assim Viver por viver sem compreender a razão É minha existência Viver assim é viver sem consciência É viver na delinquência Fazer amor é fácil Gerar é fácil Difícil é compreender e entender A grandeza e a beleza e as incertezas Do direito de nascer Do direito de nascer Viver sem o saber É permanecer na prisão Só o saber É libertação Sem o saber Ninguém pode ser Não me perguntaram se eu queria nascer Não me perguntaram se eu queria nascer Então não me neguem o direito de não saber Incrível é renascer Pelo saber Nascer por nascer sem o saber é morrer Viver é saber Exercitar o direito de amar De pensar, de sonhar e de realizar Só o amor nos faz nascer Só com o amor é possível renascer Só o amor nos faz nascer Já com o amor é possível renascer Não me perguntaram se eu queria nascer Não me perguntaram se eu queria nascer Ouviu Legenda Adriana Zanotto